Antes de acontecer o negócio, então às vezes a pessoa vem empolgada nos treinos, e a gente sabe disso, né? Quanto mais você treina, mais você quer treinar, não é? Você tá ali, você vem engatadão. Viciante, né? É, você tá engatadão, engatadão. Por exemplo, do jeito que você tava lá, pé no acelerador, moto, bebezinho, comendo, treinando muito, eu falava pra você assim, ó, meu, para uma semana aí. Você vai falar, não vou parar, não vou parar, eu tô bem. Só que, às vezes aí que vem a lesão. Exato. Podem perceber isso, quem tá em casa, a menos que for um azar. Mas você só se machuca quando você tá engatado. É muito engraçado. Eu atendo muitos alunos lá, os caras sentam lá e falam, ô, então, nossa, meu, vinha num ritmo tão bom e me machuquei. Sim, você se machucou porque vinha num ritmo bom. Porque quem tá num ritmo merda não se machuca. Não se machuca. O cara não vai. O cara não consegue se expor ao nível de conseguir se machucar. Aquele cara que vai duas vezes na semana, aí, ai, tem uma reunião, uma vaga. E não performa o suficiente. Entendeu? Aí, então, você não morreu por quê? Porque o carro tava com o pé na bomba. Sim, exatamente. Entendeu? Você já viu alguém morrendo na Fórmula 1, manobrando o carro? Não vê. Então, assim, quando você tá empolgado, é o momento de você prestar atenção, porque é o momento que você vai se ferrar. E a gente não quer parar. Interessante isso. Muito bom. Não, é fato. Você só bate a moto e morre a 300, a 30 ninguém morre numa pista, né? Então, quem tá em casa lembra disso. Pode lembrar, se você já se machucou na sua vida, é porque você vinha bem engatado no treino. E aí, a periodização entra pra isso. Só que se a gente for falar de periodização, é o que eu expliquei no começo. Você não sabe nem montar o treino. Aí, você tá preocupado com periodização, você vai perder o foco. Então, primeiro de tudo, monta o treino e treina. E aí, depois, você vai pensar numa periodização. O que eu sugiro que você preste atenção? Que o treino, ele é orgânico. Então, se você sentir, pô, tô engatadão, tô bem, mas tô sentindo uma pequena dorzinha. Mas dá pra, depois que aquece, a passa. Atenção. Às vezes, corta esse exercício, deixa um pouquinho de lado. Procura um fisioterapeuta. Ou, pelo menos, corta o exercício, deixa ele um pouquinho de lado umas duas semanas. Depois, você tenta voltar com ele, mas escuta o corpo. Respeita, né? Isso. E a gente vem empolgado, a gente não quer respeitar. Não é hardcore, machão, querer treinar, lado, com dor. É, não é isso. Antigamente, era isso, né? Não tem ninguém, tá doendo, tá doendo bem. Foda-se, né? Foda-se, né? Foda-se, faz mais uma, faz mais duas. É assim que você vai se cagar, né? Mano, é assim, eu tenho até orgulho de falar isso, cara. Eu nunca me lesionei, sério. Eu nunca me fudi, porque eu sempre fui muito eu mesmo, mano. Nunca olhei pro lado. Cara, eu vou fazer oito repetições aqui, porque eu sei que o meu limite aqui é oito e eu olhei lá, vou fazer sete, porque eu sei que se eu passar isso aqui, eu vou me fuder, mano. Nunca tive esse problema de ego. A gente se escutar, é o melhor que tem no hino do outro, não tentar copiar a carga do outro. Por exemplo, o Rodolfo Pérez. Pô, o Rodolfo Pérez é um Rodolfo. Sim. O cara manja muito, né? Tem muita percepção do corpo, pelo próprio físico dele, né? A desenvoltura do físico dele, você vê que é um cara que sabe treinar. Claro. Como é que ele machucou o cotovelo que ele contou? Gravando o vídeo. Os tríceps dele, né? A gente tem vários casos. O cara tá gravando. Gravando, quer sair bonito no vídeo, quer fazer bonito do lado do cara que tá fazendo e... O cara não se ouviu, ele olhou e falou. Pô, não dá pra ir. Ah, mas tá gravando, eu vou me esforçar. Mas não dá. Você percebeu que não dá. Escuta isso e respeita. Meu, e não é... Não tô falando mal do Rodolfo. Rodolfo é maravilhoso. Não. Um nutricionista absurdo. Estou dizendo o seguinte... Que até o cara do gabarito do Rodolfo tá exposto a uma situação dessa. Ó, eu lesionei o meu ombro. Certo? Sabe como eu lesionei? Gravando o vídeo. Mas não o vídeo de treino. Eu vim aqui, eu ia demonstrar uma paralela que eu tava gravando. E aí, na paralela, eu já me machuquei uma vez na paralela e tal, né? Depois a gente descobriu, eu e o Rafa Barros, que eu tenho um encurtamento, que eu preciso trabalhar e tal. Ok. Eu olhei e falei, putz, era melhor eu fazer esse negócio aquecido. Mas eu tô gravando aqui, eu vou fazer duas repetições, só pra gravação. Só pra demonstrar, né? Quando eu desci a segunda, senti uma fisgada. Eu continuei gravando, entendeu? Então, assim, é uma coisa que... Sabe quando você fala, não é pra fazer isso. Dá uma pra evitar. Isso. Não era pra ter feito. Mas você dá aquela trucadinha. Você fala, não, eu vou descer duas vezes aqui só pra demonstrar e beleza. Quando eu desci a segunda, fisgou. Não, é lesão leve e tal, tranquilo. Mas é uma lesão, não era pra eu ter. Então, perceba isso. Quando você tá lá, sentiu uma pequena dor, sentiu uma insegurança, baixa a carga, faz mais lento, percebe. Vê se não é uma insegurança sua ou se é uma coisa real. Porque às vezes a gente tá inseguro. Você acabou de se machucar. Aí fala, ó, vai lá e faz o exercício que você se machucou lá. Você se machucou no terra. Faz um terra lá. Você fala, não, eu não vou fazer. Mas às vezes é só insegurança. Mas não vai também meter uma carga alta. Vai lá, coloca 5 quilinhos, 10 quilinhos, faz o movimento. Fala, não, não doeu. Coloca mais 10, faz. Opa, não doeu. É isso, vai progredindo. O treino, ele é orgânico. E a percepção é muito importante. O duro é você ter percepção quando você é iniciante. É isso aí. É isso aí. Obrigado.